Ginásio da Neva lotado para o confronto entre Cascavel e Pato Futsal. Primeiro jogo das oitavas de final. Após um começo equilibrado, o Pato tentou abrir o placar. Mas foi o Cascavel que saiu na frente quando Schaeffer escapou de dois e bateu no canto de Johnny, 1 a 0. Depois Schaeffer quase fez o segundo. Era a pressão do Cascavel, mas o Pato conseguiu suportar. Até que Tom fez a jogada pela esquerda, escapou da marcação e bateu entre as pernas de Difante, 1 a 1. Tudo encaminhava para um empate no primeiro tempo. Porém, com 22 segundos, Neguinho com a bola. O camisa 7 voltou para a área do Pato para gastar o tempo. Só que Gustavinho foi esperto. Lance rápido e finalização direta para o gol. Vacilo do Pato e festa do Cascavel. 2 a 1 para fechar a primeira etapa. Na volta do intervalo, o Pato buscou a iniciativa. Foi atrás do empate. Como todo confronto entre Cascavel e Pato, não faltou bate-boca, provocação e cartões amarelos. Mas o Pato conseguiu empatar na roubada de bola de Duduzinho. Avançou e bateu forte. 2 a 2, Duduzinho. Depois o Pato segurou o resultado. Final de jogo, Cascavel 2, Pato Futsal 2. Quem vencer o confronto da volta em Pato Branco se classifica para as quartas de final. Acredito que foi um jogo com empate justo, eu acho. O clássico paranaense já era esperado um jogo quente. Um jogo que às vezes até atrapalha um pouco da catima, mas não tem jeito, é um clássico. Mas eu acho que vale a aspiração da nossa equipe. Acho que a gente fez um jogo inteligente. Sabemos que o Cascavel tem uma grande equipe, mas eu acho que a gente veio aqui para tentar levar uma certa vantagem. A gente veio com o intuito de vencer. Não conseguimos, eu acho que o empate é muito bom para a gente.